É o Hazard, versão brasileira, dubla vídeo, São Paulo. Tudo que eu quero é te abraçar, tem o luar da noite para nos guiar, Vamos para a terra desconhecida, as aventuras que nós vamos ter, A tudo poderá acontecer, nós vamos hoje mudar de vida, Em um mundo assim tão confuso, nós vamos viver juntos a ilusão, Venha comigo então, e esquecerá, a cidade e essa vida passemente, E assim, nunca se afaste de mim, e descobrirá, É você que eu sempre imaginei, ter em meu coração, Vim a viver essa emoção, E aí E aí E aí Tema Koto Mizuhara, um aluno normal do colegial da escola Shinonomi. Eu estava trabalhando em um projeto especial de ciências, quando uma coisa horrível aconteceu. Eu fui transportado de repente para um mundo misterioso chamado El Aventura. Ai meu Deus, o que são essas coisas horríveis? É a mamãe. Deus me ajude. Explorando o reino do mistério. Eu sinto muito, você está bem? Eu estou sim. Não estamos seguros aqui, o que planeja fazer? Se você quer saber... Mas o que são essas coisas malucas? Eles são bulgrons, eu não sabia que tinha invadido aqui. Bulgrons? O que são bulgrons? O que foi? Pisei em algo horrível. Que razão. Aquele saquetel direto no estômago. É meu mestre. Ah, Makoto, ainda está aqui? Eu pensei que tivesse ido embora. Isso é muito bom. Você deve ser do clube do horror. Não estou vendo nenhum zíper. Puxa, você é muito bom mesmo. É de tempo demais com isso, sabia? Mestre, ele não é aluno. Me diga, que aluno você é? Mestre! Garoto, idiota, como ouça? Batendo o professor assim, você está expulso! É isso mesmo! Mas ele não é aluno, ele é real. Ele não é aluno dessa escola ou não? Ele está encrencado. Tira isso! Tira essa cabeça! Tira! Pare! Fique quieto! E você? Sente-se, hein? Pólico! Garotos infernais estão todos expulsos. Eu estou com dor de cabeça. Acho que eu preciso de outro trago. A minha bebida preferida! Você também está expulso, viu? Sr. Fujisawa, tudo bem? Nossa, parece... Parece uma roupa verdadeira. É o que estou dizendo. São todos reais. Alguma coisa aconteceu. Ela é real como os monstros. Monstro, não é? Hum. Hum. Majestade, princesa, está tudo bem? Ah, que bom que lhe veio. Eu não sabia que tinha vindo aqui. Por favor, me perdoe. Hum? Hum. Devem ser mesmo grandes guerreiros. Merecem uma homenagem real. É. Olha, eu só ensino o que precisam aprender. Não é? É, isso mesmo. Hum. Escolhem os convidados reais até a nave. Aqui é El Aventura. Nosso império abrange todas as terras das coisas vivas jamais vistas. É conhecida como a terra sagrada de El Aventura. Muito além dos tempos registrados. Muito além das memórias de nossos avós. Essa não é um extraterrestre. É, talvez eu tenha trabalhado demais. Eu soube que eles abduzem as pessoas. Eita, idiota, não conhece as regras. Deve obduzir pessoas em áreas distantes que não tenham testemunhas. Hum, talvez eles não leiam os jornais. Poxa, eu podia dar um vidro de molho de soja com o primeiro presente dos terráqueos. Ah, isso é melhor que um comercial. Florística, ajore. Capital de Rostalha. Senhores, por favor, fiquem aqui e descansem até eu voltar. Nunca ouvi falar de El Aventura. Rochitária. Elas não existem. O que? Não estamos na Terra. Onde estamos? Talvez em outra dimensão. Como é que é? Acho que foi minha máquina. Eu estava trabalhando com uma teoria espacial, uma espécie de meio de transporte. Eu acho que fomos transportados pela sabotagem do GINAI. Hã? Portal dimensional e eletricidade. É, esse era o título. Eu acabei de me lembrar. Você tem que aprender a tomar notas mais precisas. Estragou minha folga. Mas eu a construí para trabalhar em menor escala. Só pode ter sido isso. Não foi a voltagem, foi a amperagem. Isso também deve ter nos trazido. Transferência de coisas vivas por um portal dimensional. Coisas vivas? Isso quer dizer nós. Melhor que coisas mortas. O senhor é rei? Desculpe o meu aluno por ficar perguntando. Eu não sou rei. Sou apenas o doutor Estaluba, conselheiro científico da corte. Fiquei sabendo que vieram de longe para nossas terras. E também soube que vocês têm um grande poder de força que destruíram nossos piores inimigos. É, acho que sim. Mas parecem seres de estatura normal. É difícil imaginar que tenham realizado tamanha façanha. É que eu escalo montanhas em meu tempo livre. É mesmo? Todos ajoelhados. A regente real de Ana Ventura está entrando. Eu, Rune Vênus, lhes dou as boas-vindas. São muito bem-vindos à nossa corte real, grandes guerreiros. Eu não acredito. Peçam qualquer recompensa e eu darei. Farei isso com o maior prazer. Não podemos aceitar uma recompensa. Eu sou pago pelo Estado e ele é meu aluno, então... Recompensa? Sim, peço o que quiser. Por favor, Alteza Real, nos mande de volta ao mundo de onde viemos. Ao mundo de onde vieram e onde é? Princesa, eles não são aqui da nossa terra e eu peço tempo para um estudo detalhado. Mas acredito que esses dois são de outro mundo. Então eles são pessoas de outro mundo? Somos. É que foi um acidente maluco. E eu tenho que voltar para dar aula, sabe? Eu sou professor. Ah, você é um professor em seu mundo? Sim, senhora. Eu sou o professor de história. O meu nome é Mazamichi Fujizawa. E eu, aluno Makoto Mizuhara. Doutor Estaluba, precisamos atender o pedido deles. Retorne-os imediatamente. Não posso. Mas o senhor é um sábio. Meus conhecimentos na ciência real não me permitem fazer isso. Mas se conhece alguma coisa sobre as pessoas de outro mundo... Ainda temos uma chance. Como sempre, eu farei tudo o que puder, Majestade. Senhor Londres, cuide bem de nossos convidados até que seja encontrada uma solução para o problema deles. É claro, como sempre faço, Majestade. Falou, Rune Vênus, a regente de El Aventura. Fique atento. Perfeitamente, senhor. Ô, Makoto, você acha que esse lugar tem pelo menos uma garrafa de vinho? Ou um canapé com uma entrada, qualquer coisa. Olha só que comida mais maluca. Como é que eu vou comer um troço desses, hein? Parece esquisito, mas é gostoso. Não acha que é melhor do que passar a noite inteira procurando comida na selva? É, mas isso é muito seco. Talvez eles tenham algum vinho por aí. É, eu acho que é isso. Eles devem ter esquecido. Eu vou até lá pedir um pouco pra nós. Mas isso não é grosseiro? Não, as pessoas bebem em toda dimensão, Makoto. Isso é um fato. Eu vou pedir um pouco de suco pra você, tá bom? Mas, mestre... Que estranho, as portas estão trancadas. Ei, as portas não abrem, não. Nós estamos com sede. Talvez o seu garçom não esteja conseguindo entrar. Acho melhor bater mais forte. Eu tô com sede. Ele é mesmo um monstro. Desculpe, amigo. Eu só estou com sede. Ele vai nos matar se fugir. Por favor, me diga o de Alparo. O de Alparo. Deixa pra lá. Atrás deles imediatamente. Eles fugiram. Peguem as armas. Mestre, eu não entendo do que estamos fugindo. E todos eles. Acho que estão bravos porque eu quebrei a porta. Corra! Onde eles foram? Eles desapareceram. Isso é muito bom. Me lembro dos meus lugares preferidos pra escalar. Eu acho que isso não é hora para lembranças. Lá estão eles. Não há como fugir. Aguenta firme, garota. Nós os pegamos. Estamos na cadeia. Não, não. É só uma prisão real. Mas aquilo foi demais. Aqueles insetos enormes, aquela porta imensa. E o modo como escalou está até parecendo um super-herói. É mesmo surpreendente, não é? E eu achava que era apenas um bom professor de história. Pessoas de outro mundo. Majestade. Chamou o Majestade. Estou preocupada com eles. O bom doutor Estaluba pode fazer eles voltarem ao mundo deles, não pode? Eu peço a sua Majestade que não se preocupe nesses problemas. Além disso, não temos que acreditar que vieram de outro mundo só porque eles falaram. Então não acredita neles? Roshitária tem muitos inimigos. Ou acreditamos nessa história fantástica ou que podem ser espiões. Lord Chamberlain. Sim? Os forasteiros tentaram fugir como o senhor previsto. Eu sabia. Com licença, Alteza. Foram capturados? Foram. O senhor Estaluba está agora com eles no calabouço. Isso é muito engraçado. Sabe, você não é como os outros guias. Você sabe se divertir. Ah, mas eu não sou um guia. Sou um doutor e conselheiro da família real. Desculpa, doutor. Eu não devo ter prestado atenção, sabe? Vocês dois não me parecem espiões. Se quiserem beber outra vez, fale comigo. Não vá, hein? Nós não somos espiões. Que maravilha. Está bêbado? Estamos num calabouço. Ah, se você fosse mais velho, entenderia. Ei, vai com calma aí. Nossa, o doutor está bêbado. Chega de boca. Vamos beber. Vamos. Será que só nós dois passamos pelo portal? E se outros foram trazidos aqui para algum lugar de El Aventura? Me soltem! Eu quero sair daqui! O que acham que estão fazendo? Eu vou denunciar todos vocês à polícia. Socorro, polícia! Suas coisas dojentas, como ousam tratar uma pessoa da minha importância desse jeito. Me soltem! Eu sou o presidente do colégio, seus insetos malucos. Makoto! Você está por trás disso, não está? Eu te odeio, Makoto! Você entende o que eu estou dizendo, doutor? Todos os alunos são importantes para nós. São todos queridos. Você faz isso parecer tão maravilhoso que eu tenho vontade de voltar para a escola. É, eu aposto que também seria um bom aluno. É, eu seria mesmo. Mas você é velha demais para isso. Ah, você ficaria surpreso. Ah, doutor, você dormiu de novo, ah? Makoto, hora de irmos para casa, vai. Chama um táxi lá. Eu duvido muito que vai encontrar um táxi. Então é o telefone, eu tenho uma moeda. E não tem telefone também. Tá bom, toma aqui o cartão. Mestre, por que não deita? Eu disse que vou para casa. Eu sou um super homem agora. Eu escalo o muro aos altos, não caio. Detorno insetos gigantes que tentam me pegar e eu agarro ele. Sim, ó. Mestre. Ah, pelo menos ele dormiu. Espera aí. Ele perdeu todo o poder sobre-humano de repente. Acho que quando ele bebe assim, ele perde o poder. Parado! Majestade. Majestade. Eu exijo que os forasteiros sejam soltos. Eles salvaram minha vida. Mas, Alteja... Eu não acredito com esses boatos que eles são espiões. Acho que temos uma chance. Eu sinto muito terem feito essa coisa horrível. Será que pode me perdoar? Não há o que perdoar. Tudo o que aconteceu foi culpa nossa mesmo. Majestade, o que é isso? Senhor Londres, liberte-os agora. Nobre Makoto. Por favor, me conte histórias do seu mundo. Quer saber do Japão? Sim, por favor, me fale de sua terra. O Japão é uma ilha. É pequena, mas é muito bonita. Deve ser bom. Eu só passei por esses portões muito poucas vezes. Como regente deles, sou proibida de ir longe. Você é prisioneira? Talvez. Ei, espere. Olha, eu tenho uma foto aqui comigo. Ah, uma montanha. Não é qualquer montanha. Esse é o Monte Fuji. E esse aqui é o nosso trem mais rápido. É um dom sagrado. Na verdade, eu só vi uma vez em uma excursão da escola. Mas eu fiz uma promessa que um dia eu vou voltar lá. Mas agora... Eu sinto muito, princesa. Fique tranquilo. Vai ver sua montanha de novo. É muito gentil, princesa Rune. O que aconteceu? O que aconteceu? É a órbita sagrada dos Reis. Nunca ninguém conseguiu ativá-la. Embora muitos tenham tentado. Saiba que para se amar não precisamos de um ardente olhar. O amor quando vem não escolhe hora e lugar. Gosto quando você me diz como é lindo esse céu azul. É assim a magia de amar. Olho pra você, você olha pra mim. Fico sem saber o que te dizer. Falta o ar, bate forte o coração. Pra se amar só é preciso ser extrovertido. É assim que se declara o amor. Quisera ter coragem pra dizer que eu te amo. Mas eu fico só olhando, sentindo no peito essa dor. Estira ter coragem pra dizer que eu te amo. Mas eu fico só olhando amor pra você. Legenda por Sônia Ruberti